Olá, saudações tradicionais. Me chamo Manhara, sou zeladora de umbanda e coordenadora de mulheres do Fundo Sapótimo do Espírito Santo. Venho aqui convidar a todos que participem da nossa segunda semana das Sagradas Mulheres Águas nas redes sociais do Fundo Sapótimo. Contamos com todos vocês, bem conosco, que Oxalá nos abençoe.